Eu vivo de muita alegria e satisfação poder participar desse ato onde o nosso prefeito em exercício, o vereador Joaquim Pepino, acaba de sancionar o projeto de lei que foi aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal, onde cria esse monumento a Nossa Senhora de Nazaré. Agradecer a todos os vereadores que aprovaram, que votaram no projeto. Agradecer a presença do padre Bonifácio, que aqui esteve, da igreja. E agora o nosso desafio é construir esse monumento. Vamos unir forças, todos os católicos de Itucuruí. Acho que esse projeto é um reconhecimento da Câmara Municipal da importância do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que já faz parte do patrimônio cultural e material do município de Itucuruí. Então, um reconhecimento aos milhares de fiéis católicos que todos os anos participam do sírio de Nazaré no mês de outubro. Um marco histórico em nossa paróquia, uma manifestação pública da Nossa Senhora, que para nós católicos é muito importante. Nós consideramos a nossa mãe, consideramos a nossa intercessora, aquela que está sempre junto do filho, intercedendo por nós. E significa essa prova de amor dos católicos à mãe que externiza, que quer mostrar para todas as pessoas o amor que sentimos por ela. É muito importante, vai ser localizado na Avenida Brasília, entre a Avenida Brasília e Veriano Cardoso. Isso sem custo para o município, é através de doações. E nós estamos colocando à disposição, não só a Prefeitura, mas como a Câmara Municipal, de nós corremos atrás para conseguir doações para a construção desse monumento mariano. É um momento único. Felicidade para o povo de Itucuruí, para toda a população e principalmente aos católicos. Eu tenho certeza que essa obra vai se concretizar e a nossa cidade, com certeza, só tem a vir ser abençoada pelo monumento de Nossa Senhora de Nazaré. Eu estou muito feliz, inclusive um pouco emocionada, que a gente fez parte, nós votamos. E eu acho que é um momento muito importante para Itucuruí. Agora toda a população se organizar para que a gente possa construir esse monumento em nossa cidade, que vai trazer muitas bênçãos. Eu estou feliz com isso. Primeiro, eu sou um devoto de Nossa Senhora, principalmente em Nazaré. E a gente vê isso com bons olhos. Eu acredito que a população vai acatar e vai nos ajudar na construção desse monumento. Inclusive, a gente até pede, já que aquelas pessoas que quiserem ser um patrocinador, um doador, para que nós possamos construir logo esse monumento, o mais rápido possível, para embelezar a nossa cidade. E no Sírio, quem sabe a gente não vai poder inaugurar. Então, eu vejo com bons olhos, sou um devoto de Nossa Senhora e sei que vai ser muito bom. Vai trazer bênçãos para o nosso município. É isso que a gente pede, que Nossa Senhora cubra essa cidade com seu manto sagrado e que muitas bênçãos venham derramar sobre ela, sobre o nosso prefeito, sobre a cidade de Itucuruí, sobre a população, todas as famílias que aqui moram em Itucuruí, sejam protegidas pelo manto de Nossa Senhora. E aí